Música Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do Giro Esportivo. Ao meu lado o professor Laércio Ramos. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor? É uma semana tranquilo? De muito futebol, né, Júlio? É, muito futebol. Bola na rede. É, mas nós vamos começar primeiro aqui em Santa Bárbara do Oeste, porque os jogos de base do futsal movimentaram o ginásio de Janeiro Pedroso. Vamos então aos resultados, começando pelo Sub-8. O jogo na sexta-feira, dia 25 do 10, às 7 da noite. O Arena Icaraí B goleou o Arena Icaraí A pelo placar de 13 a 2. O Arena Icaraí B é finalista, então, da competição. A outra semifinal acontece hoje no de Janeiro, às 8 da noite. O Santa Cruz enfrenta a equipe do Os Gaviões, uma categoria que está começando o Sub-8. Muito importante também, desde já, desenvolver o futebol da garotada, né, professor? Sim, é aí que tudo começa, né? É o incentivo dos pais, da família, dos amigos. E o esporte, principalmente para a criança, é essencial. Pelo Sub-10, a bola rolou na última quarta-feira, dia 23 do 10, às 7 da noite. O Eurofute venceu os Gaviões A pelo placar de 5 a 1. O Eurofute também é finalista pelo Sub-10. Na outra partida, sexta-feira, dia 25 do 10, às 8 da noite, o Camisa 10 goleou o Arena Icaraí A pelo placar de 13 a 0. O Arena Icaraí A, nesta eliminada, o Camisa 10 é finalista da competição, o categoria Sub-10. Já na categoria Sub-12, o Império da Bola perdeu para o Camisa 10, placar de 6 a 3 para o Camisa 10. O Camisa 10 é finalista também no Sub-12. Destaque o Camisa 10, hein, a garotada do Camisa 10, na categoria Sub-8, Sub-12, finalista. Quem sabe daqui uns 10 anos, nós já estejamos falando de um novo Neymar saindo aqui de Santa Bárbara do Oeste. Já pensou? É... Não é muito difícil, não, porque aí se descobre os grandes talentos. É pelo Sub-12, a outra partida acontece hoje também no de Janeiro. Pedroso, às 7 horas da noite, se enfrentam Semifutsal e os Gaviões A. Na categoria Sub-14, o gol de placa B, aliás, o gol de placa C, venceu o gol de placa A pelo placar de 8 a 0. Então, o gol de placa C é finalista no Sub-14. E a outra partida também acontece hoje no Ginásio de Janeiro Pedroso. Às 21 horas tem os Gaviões Carioca contra o Santa Cruz. Passado a limpo, então, as categorias de base, os finalistas das competições e mais três jogos na noite de hoje para conhecermos, então, todos os finalistas do Futsal Barbarense na categoria de base. Agora, para o futebol, em Santa Bárbara do Oeste, o Campeonato Masters 5.5. Chegou lá já, professor? Pô, 5.5, já estou começando a me familiarizar, hein, rapaz? É, agora, jogos movimentaram a quarta rodada da competição, que teve início no sábado, lá no Centro Social Urbano. O Carioca de Americana perdeu para a equipe do Bocha do Padre A, que é aqui de Santa Bárbara, placar de 1 a 0. Outro jogo, aconteceu às 15 horas e 30 minutos, o Morada do Sol de Americana perdeu também para o Mancha de Cosmópolis pelo placar de 4 a 1. É mais uma confraternização, né? Aí é o seguinte, se estiver precisando de um meia bom, um armador de muita categoria, já pode me convocar, mas pode jogar de óculos? Pode, pô. Se puder jogar de óculos, eu estou dentro, aí sim. 5.5, está tudo liberado no 5.5. Agora, se tirar os óculos, meu amigo, aí não dá. Mas é a juventude há mais tempo fazendo sucesso. Como nós falamos que o esporte é essencial para as crianças, também é muito essencial nessa faixa etária, que são os jovens há mais tempo. A classificação de momento da competição tem o Bocha do Padre A, aqui de Santa Bárbara do Oeste, liderando com 7 pontos. A segunda colocada é o Carioba de Americana com 4 pontos. O terceiro é o Morada do Sol de Americana com 3 pontos. O quarto é o Mancha de Cosmópolis com 2 pontos. E o último colocado é o Bocha do Padre B, também aqui de Santa Bárbara do Oeste, que ainda não pontuou nenhum ponto. Vamos falar agora de Campeonato Paulista, segunda divisão. A finalíssima, professor Laércio Ramos, aconteceu neste final de semana, né? Pois é, dois times muito tradicionais, né? Que já estiveram na primeira divisão, que ainda bem que já subiram para a terceira agora, porque não era o lugar desses times na quarta divisão. Marília e Paulista de Jundiaí se enfrentaram neste final de semana. O jogo foi em Marília, na Casa do Mac, e o placar foi 0x0. Jogo de volta agora em Jundiaí, lembrando que os dois já garantiram acesso. O jogo vale pelo título de um campeonato que teve o Rio Branco, que quase chegou, e teve o União Barbarense, que infelizmente foi eliminado na primeira fase da competição. Lembrando que daqui a pouquinho, União Barbarense e Rio Branco estão de volta para mais uma quarta divisão. Espero que se estruturem melhor. Para quem sabe no ano que vem, estejam aí no lugar do Marília e do Paulista. Parabéns ao Marília, parabéns ao Paulista nessa grande final. E vale destacar também que o Marília foi rebaixado em 2018. Ano seguinte, volta à terceira divisão do futebol paulista. Parabéns ao Marília e também ao Paulista de Jundiaí. Vamos agora falar de campeonato brasileiro Série B. O Bragantino está muito perto de conquistar o acesso à primeira divisão e também de garantir o título da competição. Está finalizada a 31ª rodada da competição. Vamos aos jogos então, que começou na quarta-feira. Lá na Ilha do Retiro, às 7h15 da noite, o Esporte venceu o Paraná pelo placar de 2x1. Ainda na quarta-feira, no Rei Pelé, às 7h15, perdão, quinta-feira, às 7h15, no Rei Pelé, o CRB venceu o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 1x0. No Couto Pereira, na quinta-feira, às 9h30 da noite, empate Coritiba e Operários 0x0. Já na sexta-feira, no Antônio Acioli, às 7h15 da noite, o Atlético Goianiense empatou com o América. Fizeram uma grande partida, quatro gols, placar de 2x2. Na sexta-feira, ainda no Estádio do Café, às 7h15, o Londrina perdeu em casa para a equipe do Oeste pelo placar de 2x0. Já na sexta-feira, às 9h30 da noite, o líder Bragantino venceu o Vila Nova, jogando em casa pelo placar de 3x1. No sábado, às 4h30 da tarde, aqui em Sorocaba, Walter Ribeiro, jogo de duas equipes da região. São Bento e Guarani empataram pelo placar de 1x1. Já no Orlando Scarpelli, no sábado, às 4h30 da tarde, o Figueirense até chegou a fazer 2x0, mas a equipe do Criciúma empatou. Foi buscar o empate final 2x2. No sábado, também no Bento, Freitas, às 4h30 da tarde, Brasil de Pelotas e Cuiabá ficaram no 0x0. E para fechar a rodada, no domingo, aqui no Moisés Lucarelli, em Campinas, às 4h da tarde, a Ponte Preta perdeu em casa para a equipe do Vitória pelo placar de 2x1. Professor Laércio Ramos, a série bem reta final, já vai dando as caras os times que vão conquistar o acesso, os times rebaixados, os times que permanecerão na competição no ano seguinte. E jogo aí com destaque para São Bento e Guarani, duas equipes da região. O que falar da série B? Já está definido o campeão, na sua opinião? Vai ser o Bragantino? Muito difícil tirar o título do Bragantino. Olha, está com 31 jogos, 31 rodadas. Para 38, faltam 7 rodadas. São 21 pontos em disputa. O Bragantino já abre 6 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, que é o Sport. O Bragantino 62, Sport 56. O Bragantino, essa parceria com o Red Bull, fez muito bem para o Bragantino. Está liderando a série B praticamente de ponta a ponta e tem tudo para que o ano que vem, em 2020, volte a disputar a primeira divisão. Pena para os catarinenses, né? O Cristiúma está mal, o Figueirense está muito mal e o nosso querido São Bento, de Sorocaba. O Bentão, que é o lanterna da série B e deverá, infelizmente, para a nossa região, cair para a série C no próximo ano. O Bragantino, que já fez jogos com a União Barbarense e também com o Rio Branco, hoje retornando à elite do futebol nacional. Parabéns, equipe do Bragantino. Professor, passa para a gente, na sua voz, como está a classificação da série B neste momento, os quatro primeiros e os quatro últimos. O G4, o Bragantino lidera com 62, como eu disse, o Sport em segundo com 56, o Sport está voltando também para a primeira divisão. O Atlético Goianiense está com 50 pontos em terceiro lugar e o Coritiba, com 48 pontos, fecha o G4. O América Mineiro também tem 48, está em quinto, por enquanto está fora do G4 pelo saldo de golos. O América Mineiro começou mal o campeonato, estava lá nas últimas posições e vem reagindo. CRB, Botafogo, Operário de Ponta Grossa, Parará, todos ainda com chances de classificação. E a nossa Ponte Preta fez o favor de perder para o Vitória dentro do Moisés Lucarelli e aí diminuiu muito as chances de classificação. Lá embaixo tem o Figueirense com 32, o Vila Nova com 31, o Criciúma com 30 e o Salmeto praticamente já rebaixado com apenas 28 pontos ganhos. Por quê? Porque o primeiro fora da zona de rebaixamento é o Londrina, que tem 35 pontos. Londrina que outro dia estava brigando pelo G4, agora está brigando para não cair. Esse é o futebol brasileiro. E o Figueirense que, como eu destaquei, vencia pelo placar de 2x0 sobre a equipe do Criciúma e acabou levando empate. Você acredita que o Figueirense vai se salvar? Difícil, né? O Figueirense enfrentou muitos problemas nesse campeonato. Teve W.O., teve atraso salarial. Está muito complicada a situação do Figueirense. Agora, esse, muita gente questiona o campeonato brasileiro da Série A e da Série B, porque são pontos corridos, gente que adora o mata-mata. Esse é o campeonato mais justo que tem. O time mais regular vai ser campeão. O time que teve 38 rodadas praticamente aqui para poder disputar o campeonato brasileiro e foi rebaixado é porque não teve regularidade suficiente para se manter na primeira divisão. É só uma opinião, tem muita gente que discorda. Esse é o campeonato mais justo que tem. Legal, vamos agora ao campeonato brasileiro da Série Principal, Brasileirão Série A, que também teve finalizada a 28ª rodada, chegando também a reta final brasileirão e praticamente aí já pintou o campeão daqui a pouquinho, professor. E você não gritou gol esse final de semana. Não gritei gol. No sábado você não gritou gol. Clássico alvinegro 0x0 na Arena do Corinthians. Vamos então à rodada 28ª, que teve a abertura no sábado no Castelão, às 5 da tarde, Ceará e Vasco empataram pelo placar de 1x1. Na Arena Corinthians também no sábado, às 5 da tarde, o clássico alvinegro, que também empate, mas sem gols. Placar de 0x0 para Corinthians e Santos. Transmitido pela Rádio Brasil. Transmitido pela Rádio Brasil. Um clássico paulista. Daqui a pouquinho nós vamos passar o recado desde já. Outro clássico que a Rádio Brasil transmite essa semana daqui a pouquinho. Vamos agora ao jogo do sábado também na Fonte Nova. Aliás, um jogaço na Arena Fonte Nova. A equipe do Bahia acabou sendo derrotada em casa pelo Internacional. Placar de 3x2. No sábado ainda, no Maracanã, às 7h30 da noite, o Fluminense não saiu do 1x1 com a Chapecoense. E vai confirmando a má fase. Só o empate, o Flusão. É, avisar o Fluminense que esse ano não tem português. Exatamente. O Fluminense que abre o olho, viu? Pode ser rebaixado, hein? Dizem que o Fluminense é incaível. A portuguesa que o diga. Também no sábado, às 9h da noite, lá no Mineirão, Coritiba também empatou com o Fortaleza pelo placar de 1x1. Cruzeiro. Cruzeiro 1, Fortaleza 1. Isso. Coritiba está quase subindo, está quase de volta. É Coritiba? É o Cruzeiro. Ô, louco. É o Cruzeiro. É a vontade de trazer o coach para a primeira divisão. Olha onde é colocando o Coritiba na primeira divisão. Cruzeiro que continua na zona do rebaixamento com esse empate no Mineirão contra o Fortaleza de Rogério Senne, que reencontrou seus ex-companheiros. Foi abraçado por muitos jogadores do Cruzeiro, mas nem todos. Nem todos, né? Já na Arena do Grêmio, no domingo, às 4h da tarde, o Grêmio se recuperou da pancada que tomou no meio de semana e goleou o Botafogo pelo placar de 3x0. No Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido Morumbi, às 4h da tarde, também o São Paulo venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 2x0. Goleada na Arena da Baixada, no domingo, às 4h da tarde, hein? O Atlético Paranaense cada vez mais confirmando a boa fase, um time que cresceu muito, nos últimos anos, venceu o Goiás pelo placar de 4x1. E de virada, hein? E de virada, é verdade. Vale destacar, foi de virada, se recuperou aí o time lá da Baixada. O Havaí jogou em casa e perdeu para o Palmeiras na ressacada o jogo do domingo, às 6h da noite, 6h da tarde, do jeito que preferiram. O Palmeiras venceu 2x1 fora de casa. Vitória importante para seguir ali atrás do Flamengo. Debaixo de muita chuva, um dilúvio e um pênalti. do VAR, que ninguém conseguiu enxergar nada por causa da chuva, né? Aí foi para o VAR, marcou o pênalti e o Scarpa deu a vitória ao Palmeiras. Eu já vou entrar na polêmica com o professor, tem mais lances aí da Série A nesse final de semana. E para fechar, a rodada, o Flamengo venceu no Maracanã às 7h da noite o CSA pelo placar de 1x0 no domingo. Lance duvidoso também. O Josué colocou o time do Flamengo inteirinho no Cartola. Sofreu para ganhar do CSA. E aí o Flamengo, o Gabigol, não teve gol do Gabigol. Bruno Henrique pontuou pouco. O Flamengo sofreu para vencer o CSA e vai ser assim até o final do campeonato. Os times lá de baixo vão brigar muito, vão vender muito caro as derrotas. Polêmica também no jogo do Vasco, hein? Aquele lance de impedimento. O Luxemburgo está muito, mas muito bravo com o gol do Ceará. Diz que foi um gol ilegal, o jogador estava impedido e parece que ele tinha razão, viu? Com o VAR e tudo, a gente ainda não está conseguindo acertar esses lances no futebol. É, os lances polêmicos do futebol brasileiro. Professora, eu falei também na sexta-feira que nós iríamos falar sobre o Campeonato Paulista. Os grupos, dá uma pesquisada aí para você também soltar para a gente. O Campeonato Paulista agora de 2020? 2020. Os grupos que definiram o Campeonato Paulista de 2020, né? A Federação Paulista de Futebol já teve uma reunião com todos os times. Já foram definidos os grupos. Está lá, o Josué colocou para a gente. Esse Josué facilita a nossa vida. Ele falou, vamos ajudar o professor. Está lá, grupo A, Santos, Ponte Preta, Oeste e Água Santa. Para aí, esse grupo forte, hein? É, o Santos e o Órtico favoritos. O Água Santa entrou no lugar do Red Bull. O Água Santa entrou aqui, agora, em cima da hora. O Oeste é sempre um incógnito e a Ponte Preta também. Sempre a gente espera muito da Ponte Preta. Mas, quando chegar na reta final, acaba negando o Fogo. O Santos é o favorito desse grupo. E o grupo B, quem tem? Palmeiras, Novo Horizontino. De novo, Novo Horizontino no grupo do Palmeiras. O Botafogo de Ribeirão, que vem bem, inclusive na Série B. E o Santo André. O grupo equilibrado. O Palmeiras é franco favorito também pelo elenco que tem. A federação, acho que já deixa as bolinhas de Palmeiras e Novo Horizontino junto. É possível, né? Porque todo ano é a mesma coisa. E o grupo C? O grupo C tem o São Paulo, tem o Ituano, o Mirassol e a caçula aí, entre aspas, né? Que já descontou. Foi até campeã paulista da primeira divisão. A Inter de Limeira, o time da nossa região, voltando ao campeonato paulista. São Paulo, Ituano, Mirassol e Inter de Limeira. Legal, a Inter de Limeira aí de volta, o time aqui da região, que os outros se inspirem, né? A União Barbarense e Rio Branco possam se inspirar na Inter de Limeira para, quem sabe, futuramente, rapidamente estar de volta, pelo menos na segunda divisão do futebol paulista. Que a Inter consiga permanecer, né? Permanecer também. O grupo D que você disse que é o mais difícil, o mais equilibrado. Corinthians, Ferroviária, Guarani e Bragantino. Talvez a força do Bragantino, né? Subindo da Série B para a Série A do Brasileirão. Guarani, Campinas e a Ferroviária. Lembrando que são quatro times em cada grupo. Eles jogam contra os times dos outros grupos. Dentro do grupo eles não jogam. Classificam os dois primeiros de cada grupo. E aí já faz o mata-mata nas quartas de final. Como era o ano passado no campeonato paulista? E uma informação importante, né? O campeonato paulista não terá uso da tecnologia do VAR na primeira fase. O VAR só será implantado assim como aconteceu neste ano nas fases mata-matas. E veja que o campeonato paulista tem o mata-mata. Para quem gosta, é um prato cheio. E eu já discordo. Eu acho que o campeonato mais justo seria o Pontos Corridos, que vai privilegiar aquela equipe mais regular. Lembrando que São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, muitas vezes, principalmente no começo da temporada, acabam colocando times alternativos, times reservas para disputar a competição. O que a federação espera, claro, sempre quando monta esse tipo de competição com esse chaveamento, é que os quatro grandes se classifiquem para a próxima fase. Fugindo só um pouquinho do assunto, é a Ferroviária também que cresceu muito nesses últimos anos, né? Não só no futebol masculino, mas no feminino. A Ferroviária chegou à final do paulista, do brasileiro, e está na final da Libertadores da América. O time de Araraquara aí, o futebol feminino, muito forte. E justamente contra a equipe do Corinthians. E aí, outro dia, o título do Corinthians dentro do Parque São Jorge. Exatamente. Dentro do Parque São Jorge, acabou ganhando o título do Corinthians. Você acredita que é o grupo da morte, então, esse grupo? É o grupo da morte, eu acredito. Ah, certo. Não sei se pode se dizer também. Grupo de morte e nenhum campeonato paulista, né? Felizmente, né? E nós aqui defendemos muitos campeonatos regionais. Para as equipes do interior, esse campeonato ainda é muito importante. Vou mais longe. Acho que ele vai destinar um calendário maior para esse campeonato, para as equipes do interior poderem se movimentar. Um campeonato muito curto e muito rápido para tantas equipes importantes do interior. Legal. Para fecharmos, então, na quarta-feira, a Rádio Brasil transmite o clássico Palmeiras e São Paulo, na Arena do Palmeiras, às sete e meia da noite. Onde vai ser o jogo? Na Arena do Palmeiras. Palmeiras e São Paulo? Palmeiras e São Paulo. Estarei sem voz, não poderei assistir esse jogo nem participar. Será que São Paulo vai ganhar a primeira vez na história dentro do Allianz Parque? Será que vai ganhar? Lembrando que os 30 primeiros minutos, só pela internet, Facebook, Rádio Brasil, SBO, depois, durante esses 30 minutos, todo o jogo no AM 690 e também na internet. Mas tem gol de cobertura em São Paulo de novo, não é? A gente espera que saia gol, né? Toda vez que joga lá, o São Paulo me toma gol por cobertura. É o Rogério C que eu diga. Legal. Você que não é inscrito ainda no canal da TV SB Notícias, se inscreva no canal também, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que a TV postar um novo vídeo. Ponto final em mais uma edição do Giro Esportivo. Obrigado pela companhia. Uma ótima semana a todos vocês. Um forte abraço. E quarta-feira nos encontramos outra vez. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!